Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia! Esse vídeo aqui deve ser publicado na segunda hora de manhã, então bom início de semana para você. Eu sou o Bruno Amazonas, seja bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Aqui pessoal, hoje na verdade, aqui não, hoje a gente vai falar somente sobre análise técnica e relacionada via VVAR3. Tá certo? Sem mais delongas, a gente vai comentar um pouquinho sobre Price Action para essa semana, os principais pontos de suporte, resistência e alvos, tá bom? Bom, vamos lá, trazer para vocês o Price Action atualizado e sim, o nosso 11,63, segurou e segura, tá? Por hora é o principal ponto, então vou dar um super zoom, tá? No curtíssimo prazo, é essa figura, esse tipo de estrutura gráfica que a gente está olhando, pessoal, qual estrutura gráfica é essa, tá? Último gap, descemos, tá certo? Deixa eu trocar de cor aqui, descemos, depois tentamos novamente subir, nada feito, tomamos uma pancada e aqui, lateralizamos por um bom tempo, ficamos, ficamos, ficamos até que rompemos. Legal, essa historinha aqui, para quem gosta de especular preços e tirar renda do mercado, essa coisa toda de trading, né? É importantíssima, veja quanto tempo demorou aqui para os comprados vencerem esse jogo e quando os vendedores empurraram de novo para cá, adivinhe, nada feito, não passarão, né? Ficaram aqui, ó, bom, tá? Então é uma baita região de suporte que ganhou aqui o R$12,08 como principal ponto, tá certo? E o alvo para essa semana mantém, é o mesmo da semana passada, continua sendo aqui, tá? Deixa eu traçar aqui para vocês, R$13,10, tá? E caso a gente consiga romper o R$13,10, vamos para o R$14,15, aqui, ó, tá? É um ciclo de alta fechadinho aí de recuperação para a Magalu. Aqui estou desenhando, pessoal, o que eu acredito que vai acontecer para o lado comprador, lembrando a Via Varejo, não Magalu, lembrando que a Via Varejo, na minha opinião, já está no seu principal, já atingiu o seu principal suporte, o que na Magalu, porventura, é os R$17,00, a região dos R$17,00, na Via Varejo, é a região dos R$11,00 e R$63,00. Abaixo, só vou ter lá os R$9,00 e R$4,00, tá? Mas essa região é muito forte de suporte, R$11,00 e R$63,00, tá? E como eu tentei explicar para vocês, essa semana, o que pode acontecer, o que pode acontecer na parte compradora, para vocês terem uma sugestão de oscilação, tá? O que deve acontecer é isso aqui, ó. Bom, a gente tem um movimento, mais um movimento de alta aqui, certo? Tirar aqui para vocês. Aí, tá? Essa figurinha aqui, acredito que vá, muito provavelmente, acontecer, onde o R$14,00 e R$15,00, é o principal ponto intermediário aqui de alvo. Certo? R$14,00 e R$15,00 ali. Tirar um pouco da opacidade. Aí, ó. É o principal ponto que eu vejo de resistência, depois somente no R$14,00 e R$85,00. Bom, para a primeira semana de junho, o que nós podemos esperar, problemas nos R$13,00 e R$10,00 e R$12,00 e R$12,00 e R$12,00 e R$8,00. Então, ao menos essa volatilidade aqui, eu espero, tá? Deixa eu usar outro. Ao menos essa volatilidade aqui, eu espero, tá? Para a semana. Que os preços oscilhem entre R$13,00 e R$12,00 e R$12,00 e R$1,00 de vol. Conseguiu vencer o R$13,00 e R$10,00? Vamos direto, na minha opinião, direto, sem pensar duas vezes, nos R$14,00 e R$15,00. Ali, nos R$14,00 e R$15,00, ela vai ter que provar que realmente inverteu tendência. Como que a via varejo, ou a via, perdão, inverte tendência para mim, quando somente ser fechar acima do R$14,00 e R$85,00? Follow-on, principalmente também, tivemos aqui o topo pré-crise, pôs um topinho aqui, fajuto, e por diversas vezes foi aqui suporte, suporte, suporte. Essa região dos R$14,00, R$85,00, R$15,00, a briga deve ser muito, muito boa. Deve ser muito, muito boa. Eu preciso que a via passe, vença essa região por hora e para a semana. Eu acredito muito mais aqui nos R$12,00 e R$8,00 e em uma oscilação de venda, tentando se mandinar aqui, que não vai conseguir, ou pelo menos vai ter dificuldade em passar de 6%. Nas últimas duas semanas, tivemos características parecidas. Se a gente puxar um pouquinho mais para trás aqui, a gente vai chegar na mesma coisa. Entre 5% a 6% de queda é o que está rolando. Se nós projetarmos isso a valor para projetar para o futuro, que vai chegar em R$12,18, R$12,8, ou seja, corrobora com o meu ponto de suporte. Não acredito que os vendedores vão conseguir dar uma patada mais forte que essa no intervalo, como eu atualizo semanalmente a via, pessoal, no intervalo de uma semana. Então, dessa maneira que eu espero, quando a gente olha para médias R$272,00, a gente vê já as duas médias declinadas, então não é o melhor momento para você esperar a rentabilidade. Aqui é realmente um desconto gráfico, uma tendência de baixa ainda instaurada. Só há um movimento de lateralização, consolidação. Por isso que dentro dessa faixa amarela é onde eu aguardo, não só essa semana, os preços, mas como por enquanto, o ano. Ela só vai inverter tendência para mim quando vencer esse R$14,85. Antes, eu vejo muita treta, muito equilíbrio, e até os vendedores tendo um pouquinho mais de vantagem. Médias declinadas, pessoal, não é trend following, você não pode comprar operando por tendência, porque não há tendência. Nem no gráfico diário, e se a gente for para o gráfico semanal, aí sim. Se você é um position trader, aqui está o seu gráfico, aqui está a sua expectativa, a sua principal expectativa tem que estar alinhada com o gráfico semanal, porque ele sim nos dá aqui uma posição de médias inclinadas e o preço entre as duas médias. Então, de fato, essa região, para as especulações mais longas, que são basicamente investimentos de curto prazo, position trade, essa região é delícia, né? Médio de 200 e médio de 72, está inclinadas aqui, e muito provavelmente, se você é um cara operador de tendência, você vai estar esperando aqui em um dos seus alvos toda essa extensão do pós-março. E tem que, na minha opinião, esperar realmente uma extensão dessa. Tem que, na minha opinião, esperar uma extensão dessa. Se a gente tirasse todas as linhas aqui, Ah, vou tirar aqui do gráfico mensal, certo? E do semanal também. Vou tirar essas setinhas aqui. Para esse fibro também. Se nós ficarmos... Beleza. Eu acho que está bom. Essas três linhas estão bom. Até vou tirar as médias. Então, pessoal, no gráfico semanal, olha só. Há uma possível recuperação por aqui. Bem interessante. Como a gente está... Como teve caudas, 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 compras, compras, 11,63 realmente sendo o principal ponto. E se nós olharmos para como subiu aqui, Eu consigo identificar aqui uma, duas, certo? E três pernadas de alta. De R$6,45 a R$8,50. Mais ou menos foram as últimas três grandes pernadas. E se você é um cara super otimista, todas elas, toda ela, né? R$18,40. Bom, vamos lá. Brincar aqui de projetar alvos para ver a vareja. Vamos começar com o alvo total. Preços iria... Os preços têm alvo ali em R$29,35. Depois, a gente vem aqui para a primeira recuperação de 2020. Traz para valor futuro R$17,40. A próxima. Temos aqui R$19,47. E terminamos com a última grande pernada de alta. R$19,45. R$19,47. R$19,35. Então, é bem claro aqui o tamanho da potencialidade da alta. De R$6,00 a R$8,50. De R$6,00 a R$8,50. Isso daria, pessoal... Vamos colocar a partir do fechamento. A partir do fechamento dessa semana. Vamos colocar aqui. Daria uma alta de aproximadamente 35% a 50%. Então, esse é o tamanho do upside que eu tenho mínimo para ver a varejo quando os touros voltarem. E as duas regiões que eu tenho prediletas para os touros voltarem. Ou seja, para ter R$6,50, R$8,50 de valorização, uma está aqui em R$11,63. E a outra está a colar em R$9,04. Nada mais e nada menos. Pessoal, são as duas únicas regiões que eu tinha interesse. Uma tocou e deu duas chances já para os comprados saborearem uma presença de fluxo. Porque nada é mais interessante do que leitura de candle nessas regiões. Vejam aqui como tem caudas superiores. Ou seja, compras. Posições compradoras sendo abertas. Esse é o gráfico da varejo mais amigável para você de médio e longo prazo. Ups. Você de médio e longo prazo, sem bater aqui no microfone. Tá certo? Eu não vejo por que você tem mais pontos no seu gráfico ou na sua estratégia. Seja para aportes, por exemplo. A região dos R$11,63, R$9,4. Ou para rebalanceamento, região dos R$17,40 aos R$19,47, R$19,35. Certo, pessoal? Fico por aqui. Espero ter ajudado vocês, atualizado vocês no comportamento da via. E vejo vocês no próximo vídeo. Bom início de semana a todos. Tchau, tchau.